O custo da cesta básica em passos diminuiu 6,73% no último mês e acumula queda de 28,87% em relação a agosto de 2022. Segundo o levantamento realizado pelo PROCON da Câmara de Passos em nove estabelecimentos na cidade, o valor da cesta com os produtos mais em conta ficou em R$ 218,72, com queda de preço em 20 dos 30 produtos pesquisados. Em agosto do ano passado, o custo foi de R$ 307,49. Sete dos produtos que integram a pesquisa da cesta básica mais barata tiveram aumento nos preços e três não apresentaram variação no mês passado. O pacote de meio quilo de café com queda de 56% lidera a redução nos números da cesta em agosto. Segundo o PROCON, o valor mais baixo encontrado pelo produto foi R$ 6,59, o que representa uma diminuição de R$ 5,39 em relação aos R$ 11,98 da pesquisa anterior. Também tiveram redução o pacote com um quilo da farinha de mandioca. O quilo da mussarela e a dúzia de ovos. Entre os produtos da cesta que tiveram aumento no mês passado, o alho lidera com 68,3%. O pacote com 200 gramas do produto subiu de R$ 1,89 para R$ 3,18. O quilo da carne de primeira aumentou 25,97%, passando de R$ 26,99 para R$ 33,90. E o do frango subiu 26,1%, indo de R$ 5,38 para R$ 6,78. Ainda segundo o PROCON da Câmara, a cesta com os produtos mais altos ficou em R$ 406,97 em agosto. O que representa queda de R$ 17,32 em relação aos R$ 424,29 da pesquisa anterior. A diferença entre o custo das duas cestas ficou em R$ 188,25.